Não perca na TV Belas, a segunda edição do Open Internacional Kikuchi Villas Club 2024. Daniel, o resumo do jogo, foi difícil, foi fácil? Como é que foi este encontro? Este jogo, o jogo de hoje foi um pouco difícil, pelo que eu esperava. Eu já sabia que ia ganhar este jogo, estava confiante. Em todos os meus pontos fortes, menos o semestre, porque hoje falhei muitos semestres nos pontos decisivos. Mas o jogo de hoje foi um bom jogo, gostei. No primeiro set entrei bem também, mas depois com mais de gasto físico comecei a sentir dor no corpo inteiro. Mas consegui superar, tivemos o jogo todo aí, vantagem, meto vantagem, tira vantagem, mesmo assim caiu todos os jogos que eram do meu lado. Já no segundo set já não conseguia servir mais por causa da dor que eu tenho cá no abdômen. Por falar nisso, Daniel, é preocupante a lesão que tem, sente que vai conseguir fazer o jogo da manhã? Sim, sim. Eu vou conseguir fazer o jogo da manhã, mas essa lesão vai ser um pouco preocupante, porque eu no início entro bem, entro sem dor. Mas depois com o tempo, quando o jogo vai apertando, eu fico a sentir dor no abdômen, como estou a sentir agora mesmo. Mas o jogo de amanhã vou dar uma melhor contra o Fernando André, ou contra o Paraguai, o Hernandes. Vou ver um pouco o jogo deles agora, para que amanhã eu consiga ganhar um dos dois. Obrigado, Daniel, e boa sorte. A segunda edição do Open Internacional 2024 é um exclusivo, TV Belas. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.